Cara, a sua formação pra ser, porque médicos tem milhões, você é ortopedista? É ortopedista. Eu sei que teu foco sempre foi esporte. Olha, sim, eu acho que primeiramente por ser um atleta frustrado, né? Porque eu acho que é... Você queria ser o quê? Jogador? Não, eu nunca, primeiro de tudo assim, nunca fui um cara com muitas habilidades esportivas, né? Mas, com certeza, resiliência, esforço, persistência eu tive, né? Não à toa, tô aqui. E eu acho que até ter conseguido sucesso profissional, não como atleta, mas de outra maneira, me realiza um pouco. E aí, quando eu entrei na faculdade, isso não é nem muito comum, eu já sabia exatamente o que eu queria, né? Que eu queria trabalhar como médico do esporte, não exatamente qual a especialidade, né? Quando eu me formasse, mas eu tinha na minha cabeça a certeza disso. Eu digo isso porque a grande maioria dos alunos em medicina entram achando que vão fazer uma coisa. E o que eu acho que vai ali determinando são as experiências vividas, né? Como tudo na vida. E, assim, o time que você escolhe torcer, como outras coisas. E eu acho que na faculdade acaba que é isso, quando você tem experiências, professores que te inspiram, enfim, oportunidades. E a grande maioria muda. E eu entrei já com esse foco. E eu acho que facilitou porque é a minha escolha de residência, de tudo. E o Flamengo foi meu primeiro emprego, né? Quando formei. Então, assim, pra mim, eu digo, é uma história, né? Porque não é um emprego, né? Foi uma carreira. Então, comecei lá como estagiário, né? Depois médico das categorias de base. E aí, depois coordenador médico das categorias de base. Subi profissional, depois chefe do departamento médico. Até chegar hoje como gerente ali, geral ali, de saúde, alto rendimento, né? De performance do clube. Então, eu passei exatamente por todos os processos ao pé da letra. Foi uma questão. Nunca tive nenhuma relação com o clube, nem familiar, de parentexto, de nada. Eu fui na cara e na coragem. Tinha um programa de estágio. Aí eu tentei ali durante um ano. E aí consegui uma vaga. No Pré-Mirim, em São João de Meriti. Falo até repito, mas dei minha vida, né? E hoje estamos aí, né? Não, você chegou, entrou e falou que não, eu quero ser médico de esporte. Eu quero trabalhar no Flamengo. Ele falou e fez. É. Sabe? É assim, eu entendo mais ou menos o que tu tá falando. Porque assim, pra mim, pelo menos, se o Flamengo me convida pra fazer qualquer coisa. Foda-se. Qualquer coisa. Eu vou. Sabe? Então, imagina, imagina, realmente, deve ser a realização de um sonho fodido, né, cara? Então, imagina, é assim.